capítulo um de diva esta gravação libri vox está em domínio público diva de josé de alencar capítulo um emília tinha quatorze anos quando a vi pela primeira vez era uma menina muito feia mas da fialdade núbio que promete a donzela esplendores de beleza há meninas que se fazem mulheres como as rosas passam de botão a flor desabrocham outras saem das faixas como os colibris da gema enquanto não emplumam são monstrinhos depois tornam-se maravilhas ou primores era emília um colibri em plume por conseguinte um monstrinho seu crescimento fora muito rápido tinha já a altura de mulher um talho de criança daí uma excessiva magreza quanto a seiva acumulava aquele organismo era consumida do desenvolvimento precoce da estatura ninguém caracterizava com mais propriedade esse defeito de emília do que a menina júlia sua prima quando as duas se agastavam o que era frequente júlia a chamava de esguicho de gente não parava aí a fealdade da pobre emília a óssea estrutura do talhe tinha nas espáduas no peito e nos cotovelos agudas saliências que davam ao corpo uma aspereza hirta era uma boneca desconjuntada a miúdo pelo gesto ao mesmo tempo brusco e tímido como ela trazia a cabeça constantemente baixa a parte inferior do rosto ficava na sombra a barba fugia-lhe pelo pescoço fino e longo faces não as tinha a testa era comprimida sob as pastas batidas do cabelo que repuxavam duas tranças compridas e espessas restava apenas uma nesga de fisionomia para os olhos o nariz e a boca esta rasgava a maxila de uma orelha a outra o nariz romano seria bonito em outro semblante mais regular os olhos negros e desmedidamente grandes afundavam na penumbra do sobrolho sempre carregado como buracos pelas órbitas a respeito do trajo que é a segunda epiderme da mulher e pétalas dessa flor animada o da menina correspondia a seu físico compunha-se ele de um vestido liso e escorrido que fechava o corpo como uma bainha desde a garganta até os punhos e tornozelos de um lenço enrolado no pescoço e de umas calças largas que arrastavam escondendo quase toda a botina emília ainda assim não parecia satisfeita estava constantemente a encolher-se fazendo trejeitos para mergulhar o resto do pescoço e o queixo no talho do vestido e sumir as mãos no punho das mangas caminhando dobrava as curvas a fim de tornar comprida a saia curta sentada metia os pés por baixo da cadeira tinha um cuidado extremo em puxar para frente as longas tranças do cabelo que andavam sempre a dançar-lhe como antólios pelo rosto se lhe falava alguma pessoa de intimidade da família não lhe voltava as costas como fazia com os estranhos mas sentia logo uma necessidade invencível de coçar a cabeça acompanhada por um repuxamento dos ombros eram modos de atravessar o braço diante do rosto e furtar o queixo escondendo assim o que lhe restava de fisionomia muitas vezes o senhor duarte zombava com terna ironia desses biocos da filha deixe estar mila dizia ele abraçando-a vou mandar fazer para ti um saco de lã com dois buracos no lugar dos olhos tal era emília aos quatorze anos entretanto quem soubera a anatomia viva da beleza conhecera que havia nessa menina feia e desengraçada o arcabouço de uma soberba mulher o esqueleto ali estava só caricia da encarnação ainda me lembro da cólera infantil de emília quando a primeira vez que estive com ela eu a perseguia de longe chamando a minha noiva feio dizia-me então e pronunciava essa palavra como se ela simbolizasse a maior injúria possível fim do capítulo 1